Música Você conhece o aplicativo James? Usa o cupom GABA no aplicativo James Assim você vai poder comer com a gente 25 reais de desconto GABA, James Buenos dias Miss Sunshine maravilhosa Já estou aqui porque Paula Carocela está bombando no YouTube, cara Vamos fazer também Hoje é um dia incrível O dia que eu vou te ensinar a fazer dieta Whey protein Poxa, coisas maravilhosas Mentira, vamos correr que hoje é dia de churrasco, moleque Hoje é dia de churrasco selvagem Black rub, você já viu essa técnica milenar Black rub, pra quem não conhece É esse tempero preto que está passando na tua tela Porque ele tem carvão ativado Tem sabores de todos os Himalaias O que que quer dizer? Falando sério agora As pessoas se amarram em fazer churrasco O americano também gosta muito do barbecue deles lá, né? Que é salsicha e frango Que é incrível Mas eles tem, falando de uma região mais texana Uma região lá do Texas Onde eles fazem um verdadeiro churras Eles gostam de sentir o sabor selvagem da carne O sabor verdadeiro Que você come e se sente no céu Esse sabor eles quiseram colocar dentro desse tempero maravilhoso Que é a mistura da fumaça, do carvão A mistura do tempero, da pimenta, do sal e tudo E você passa nesse black rub e dá uma textura diferente Cara, eu nunca comi, vai ser a primeira vez Vamos experimentar Eu vi a rapaziada fazendo, vamos comer agora Vamos lá pras carnes Já estamos aqui com as carminhas Olha isso daqui, meu rei Carrézinho de cordeiro, tibonizinha e prime rib suína Caraca, estamos aqui com cordeiro, porquinho e uma vaquinha Olha quanta coisa deliciosa que vai passar na sua tela hoje Olha, o primeiro passo Tem que proteger os ossinhos, entendeu? O carrézinho tem que ficar top Tem que ficar bonito Cara, black rub está aqui Tem um modo de preparo aqui falando Modo de usar Faço uma camada grossa de dry rub black beef Sobre a carne, embrulhe no papel alumínio e deixe no fogo durante 3 horas Fogo baixo Porém, eu vi alguns vídeos na internet Tem gente que ataca direto na grelha E espera o tempinho Eu vi vários vídeos Teve um moleque que fez com o Tomahawk Teve outro que fez com o Prime Rib Eu vou fazer com vários tipos de carne Temos tibone, temos suína E temos ovina Como que é? É sério, pô? Essa é suína, não é? Não, pô, é cordeiro É ovino, né? Carne nobre de ovino Porque é um carré francês Então vamos lá Vamos tacar um pouquinho no tibone Ele fala a camada grossa Então vamos abrir até o outro lado Aqui, ó Que a caia é verdadeiro Você consegue ver aqui Especiaria sal, açúcar Carvão ativado Tsunami vermelho E a carne vai ficando toda preta Aqui, ó Aqui seria legal fazer surpresa, né, meu amor? Porque você fala Caraca, amor Você queimou a carne? É bem temperado, cara Ó A carne vai ficando toda preta Como se fosse um carvão ativado, né? Você consegue ver já a diferença Por que no fogo baixo, provavelmente, você deve usar? Porque no fogo baixo Você vai deixar um bom tempo lá E ele vai ter tempo de De entrar as especiarias dentro da carne Entendeu, princesa? Entendi, meu amor É essa variedade aí Que vai fazer toda a diferença Tem que fazer uma camada grossa, né? De dry rub Pelo que ele falou ali Pra poder dar o sabor Você não precisa colocar mais nada É só o dry rub Porque ele já tem sal Já tem tudo Ó A carne fica linda Parece o meu pé Tô passada, chocada Ó que maneiro Tá legal, né? Aí agora passa aqui no suíno Essa carne também é bonita E o negócio que o cara falou é muito bom Cara, você nunca vai saber o ponto Então você tem que Tem que contar com a sorte Você tem que Não, você tem que Você faz uma sem E uma com A outra sem E você vai cortando Vai fazendo diferentes modos Eu falei, é verdade É, vamos fazendo assim mesmo Vamos testar Bom, mas aqui Não tem nada mais Do que experimento Eu vou fazer Eu peguei o carré Justamente porque o carré Dá pra gente cortar De dois em dois carrezinho E fazer o tempero De cada um, entendeu, meu amor? Entendi, amor Essas daqui eu vou fazer Do jeito que tá escrito Na embalagem Pra deixar no alumínio e tudo Pra deixar primeiro no alumínio Essa daqui eu vou deixar No alumíniozinho Essas duas Aqui é outra, ó Aqui é o prime Ó, o alumínio da marca Aqui já foi tirando já E a gente põe outro Ó como ficou Esse daqui é o suíno Todo mundo fala que carne suína Tem mais gordura, cara Não é verdade Essa prime rib aqui É a prova disso Dá pra você ver ela Que ela tá totalmente Cainuda mesmo Não tem tanta gordura Igual o bacon Cara, acho que tá show A camadinha de dry rub aqui, hein Vem, chuchu, ó Vamos colocar Que bonizona No alumínio Passa três vezes Peraí Lá pra cá Já faz um brulhozinho Um brulhozinho aqui E passa Três vezes o alumínio aqui Olha a coisa mais linda, meu amor Embrulhou aqui Já dá de presente Seu amor Parabéns, meu amor Feliz aniversário Tô brincando Já coloca no fogo Fogo baixo, ó Fogo tá Um, dois Três Vai, filhão Quatro Cinco Tá no cinco A temperatura ali Demora cinco Cinco segundos Pra queimar minha mão Deixa aqui no foguinho No cantinho, ó Aí vai fazendo um assim Pra mim, vamos fazer Um alumínio também, meu amor Pra dar o tempero nele Ou vamos colocar direto na brasa Ai, amor Eu não entendo nada Eu também não Você acha que eu tentei mesmo? Já avisei que vai dar merda isso É boa, né? Então vamos colocar no alumínio também Pra dar aquela valorizada Como garante que eu despeço Coloca aqui Já prepara o seu presente A vida tá esperando, né? Tô de bola Olha aqui como se fosse um presentão E já coloca aqui na brasa E deixa aí por várias horas Bom O carré A gente vai fazer experimento Corta de dois em dois Pra ter tempo da textura de queimar O carré que vai ser o verdadeiro experimento Da diferença, entendeu, meu amor? Esse daqui Peraí, deixa eu cortar tudo Estamos com três carrezinhos aqui Esse daqui eu vou fazer direto na brasa Esse daqui eu vou passar o papel alumínio E esse daqui eu vou fazer sem carbão ativado Só com sal Que aí você vai me falar qual que ficou melhor Entendeu, meu amor? Entendi, amor No caso, esse daqui já pegou Todos parece que já pegaram Esse daqui, será que tem alguns? Ó, aqui tem uns que salvaram Ó, vou cortar esse aqui, ó Que não pegou o tempero Que aí ele vai ficar com o saborzinho dele Aí, show de bola E esse daqui não vai ter o tempero Esse daqui vai ser com sal Inclusive já vamos colocar o sal nele Tem pimenta Tem pimenta, aqui tem pimenta também Eu coloquei sal e pimenta Ah, tu botou? Botei Show de bola Dá uma quebradinha Esse daqui já vai pra brasa Já deixa ele fazendo ali Pode ficar tranquila Agora, esse daqui vai um pouquinho Do temperinho Camadinha do temperinho E esse vai direto na brasa Vai direto na brasa também Pra gente ter noção de diferença de sabor Entendeu? Do que fica lá no mini E do que vai direto na brasa Colocar Nossas proteçãozinhas Show de bola Vem que vem Direto na brasa Ao lado do outro Ó Temos aqui Um carvão ativado Temos aqui um sem carvão Sem nada Só com o temperinho da casa E esse finaleiro aqui, ó Molha de um lado Molha do outro Taca mais Aí ficou show, ó Vixe, esse aqui ficou bravo De temperinho, amor Ó Tem tempero pra até 2021 Show de bola Vem um papelzinho alumínio Dando uma enroladinha No papel alumínio Tesourinha Embrulha esse carrezinho No papel alumínio Também na brasa Agora, vamos ver, meu amor Como que vai ficar Se vai ficar gostoso Falou três horas Três horas Cara, vamos fazer um drink Nessas três horas Vamos fazer um drink Porque, pô Doidão Isso aqui vai ficar melhor ainda Amor Momento muito simples Da nossa vida Limonada Com vodquinha Então vai ter um saborzinho De limão Tem gente Que fala que Essa parte aqui do meio Fica amargo, ó Você tem que tirar Essa partezinha aqui, ó Senão estraga o seu drink Entendeu, meu amor? Aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa parte branca do limão Vamos lá A caipirinha Que a gente vai fazer Mas quer de cachaça Ou quer de vodka, amor? Tanto mais, amor Vamos fazer a caipirosa Então Tira todas essas partezinhas Aqui do meio Pra não deixar amarguinho Deixa só o pitelzinho Do limão Cara, a grelha Já tá dando cheiro aqui já, meu amor Agora não tá subindo, né? Começou a subir o cheirinho aqui Ó Um limãozinho Já joga direto no bowl Não, o copo vai ser só o finalzinho, cara O copo é a finaleira, meu amor Depois de cortar todos os limãozinhos Coloca os limãozinhos ali Porém não vou fazer só de limão, meu amor Vou colocar o moranguinho também selvagem Moranguinho pra dar o seu sabor Usando o congelado Porque congelado ele fica geladão E quando você coloca ali Ele derrete mais rápido Ele fica mole Molenga Então Isso aqui faz toda a diferença Taca alguns morangos ali também E usa o seu querido socador Se você não tem socador Usa o fundo de qualquer coisa Que você tem aí Que pode socar Tem que deixar como se fosse um suco Tá vendo, amor? Que tá ficando um suco, ó Tá dando pra ver aí? Eu queria ter coqueteleira Mas não tem coqueteleira Ó Ficou um sucão aqui Ó Vamos dar a diferença Você pega aqui seu gelinho Tira um pouco da água Pra derreter um pouquinho Coloca gelo Coloca Colheres de açúcar Considerável Coloca uma Duas Na verdade vai o pote inteiro de açúcar Pra ficar bem docinho Cara Um truque muito simples Você coloca qualquer vodka barata Dentro de uma garrafa cara Muda totalmente a vida Pobre é uma coisa triste Você acha que tá colocando coisa cara E você fica feliz E aqui você coloca uns 10 segundos Por quê? Pra ficar bem forte, amor E você ficar doidona E fazer quadradinho de oito hoje à noite Eu não preciso Quadradinho de oito Ó Ó Misturando tudo aqui Já vai juntando vodka Com o gelo Com o suco Com tudo Tem gente que vai fazer com o pratinho Coloca o pratinho aqui assim E mexe aqui Como se fosse um barman Ó, já ficou tipo drink, bebê Você vem Coloca aqui dentro Vai cair um pouquinho de limãozinho Ficou lindo, amor Curtiu o drinkzinho final? Mas não acabou Ó, nosso drinkzinho Pra completar Não completou, né? Não completou Foi mal, galera Foi na boca Direto na boca Caraca, agora vai Pra completar Uau Tinha que tá gelado Eu acho Olha que da hora Ficou com... Não, não, não A ideia dele é exatamente essa daí Mentira É uma espuma preparadinha De momento Você vai tomar aqui E vai dar um ar refrescante Entendeu, meu bebê? Entendi, amor Ó, pra você Calma aí que não acabou Não acabou o show Corta aqui Ih, cortei demais Pega a outra Curtiu? Agora toma um golinho Caraca Aí, na moral Eu tô gostando pra caralho De fazer os drinks Ó quem já ficou pronto, ó Ele já tá quase prontinho Carrezinho de cordeiro Na pimentinha Esse aqui já tá quase pronto O outro preto ali Tá sinistro, hein? Dá uma viradinha a ele Ó, parece que queimou a carne, ó Mas não É só a textura dele Ó quem tá saindo aqui, meu amor Black rubzona Estranho pra caramba Temos aqui uma outra Que é sem ser a black rub E temos outra black rub No alumínio Vamos abrir isso daqui Vamos tá no fogo baixo É, eu ia falar que dava pra pegar Com a mão Mas queimei meu dedo Vamos lá Tirar aqui rápido Show Olha, essa daqui tá mais bonita, hein Meu amor Parece que tem alho nela Porém Ela é coisa rápida Coloca aqui mais alguns segundos Na churrasqueira Só pra dar douradinha, né Por fora Aí vira pro outro lado Outra douradinha O fogo já tá bem alto Aqui embaixo E deixa ele dourando ali Jogou aqui Vamos deixar mais alguns segundos A gente já volta Ó Depois da douradinha Vamos ver como que ficou Cada um, hein Meu amor E aí, o que que você acha? Ó Meu amor De verdade Essa é direto na brasa Direto na brasa? Essa? É Ó Carrezinho de cordeiro Tá parecendo um dry added Passou um pouquinho, né Ah, ficou um ponto mais Tá lindo Tá cheiroso? Tá lindo, amor Agora vamos pra esse daqui Putz, esse ossinho aqui Ele tá meio zoado Não vai dar pra cortar ele Ah, vamos comer assim mesmo Vai ter que comer assim mesmo Esse aqui Vamos tirar só esse daqui da ponta Ó, fica assim, ó Um ossinho só Aqui ficou assim Agora vamos pra que foi cozinhada, né Ui, essa daqui tá quente ainda Pra caramba Nossa, amor A maciez dessa daqui Passando a faca Não tem igual Essa daqui é a diferença do cordeiro Vamos lá Vamos experimentar o dry hub Direto Não tem gosto de queimado Gosto bastante de tempero Gostoso, meu amor Porém é um tempero que eu acredito Que não combine com o carré Entendi Vou te explicar o porquê O carré tem um gosto forte O dry hub Fica mais forte que o carré Então você não consegue perceber O sabor da carne O sabor verdadeiro do carrezinho Esse é o carrezinho Sem dry hub Passou um pouco do ponto, ó Deu uma tostadinha Mas ó, tá desfiando, ó Saiu do osso Esse aqui é o verdadeiro gosto dos carrés Caraca Ele pegou um pouco de dry hub Ele tem toda a junção de tudo Você sente o gostinho do fogo Que é o carvãozinho Você sente o sabor Diferente desse aqui Esse aqui só tá específico O sabor da carne Com pimenta Ó O dry Você consegue sentir o sabor De todas as especiarias Pimenta O salzinho O gosto do carvão Você sente como se fosse um defumado Bem bacana Agora vamos pro último dry Que é o dry que foi cozinhado Você consegue ver Nossa, mano Esse desfio A diferença, ó A diferença da pele Pra outra É animal Aqui agora você sente um pouquinho mais de mato Que outra peça de carne Fazer um alumínio Traz outra experiência Porque a maciez E parece que o sabor Ele entra dentro da carne Entendeu? Ele não fica só fora A melhor é com o alumínio Bom, já se passou duas horas Já fiz outro drink Ai Brasa ainda tá quente Coloquei e desci mais um pouquinho Pra dar uma finaleira Não abri isso aqui ainda Ó Isso aqui é o tibonizão Tibonizão gosta que você coloque ele de qualquer jeito Ele fica topzera Ó Tá me desenbrulhando Olha isso daqui Dá pra você ver todos os temperinhos Tá vendo? Só de quebrinha Esse aqui não é o tibonizão Não? Esse aqui é o prêmio de porco Caraca, o cheirinho subiu bravo, hein? Uh, até embaixo Agora vem que vem, meu amor Ó o tibonizão como ele vem Olha, o tibonizão tá todo melado, ó Ó Tibonizão parece que foi feito na manteiga Caraca, cara Tá lindo, meu amor Sabe o que é o pior? Parece um dry mesmo Você vê que ele fica meio desidratado, né? Ele suga o suco Ó o cheiro vindo E essa vai ficar só aqui, né? Não vai voltar Não, vai voltar também Qual a coisa mais linda Gostou, meu amor? Eu adorei, amor Olha o cheiro que vem O cheiro que sobe é absurdo Você consegue ver aqui, ó Você consegue ver os alhinhos Isso aqui, se eu não me engano, é alho, né? É um alhinho É um tempero de várias coisas dentro Ó, meu amorzinho A carninha já descansou Coloca um pouquinho no fogo Olha o dedo Tá ouvindo o chiadão? Ó Tibonizinha Só pra dar a crosta de churrasqueira Só pra dar uma finalizada Um minutinho de um lado Um minutinho do outro Na brasa bem quente Lá embaixo Pra gente ficar no grau, ó Aqui tá um, dois Dois segundos Tá ótimo Só dá uma timbrada de um lado Timbrada do outro Tira Olha a princesa Olha quem vem vindo, ó Prime ribizão E a timonizona no talo Ó, esse lado aqui é mais bonito Tá parecendo o quê? Tesão Jogou pra cá Embaçou Embaçou a câmera Cara, agressividade, cara Carne selvagem Vamos ver aqui, ó Como ficou esse ossinho Vamos ver essa É carne de porco, né? Carne de porco não fica muito bonito, não Ó Ela é branca, né? Olha a diferença aqui, ó É bonito assim ver, mas não me apetece Não te apetece? Então vem aqui, ó Com o filé mignonzão Aqui é o filé mignonzão Vamos ver se passou um pouco no ponto Cortar aqui no meio O cheiro tá bom Cara, ficou macio igual a outra Ficou um pouco Cara, as pessoas que reclamam do meu Olha isso aqui Você viu isso aqui? Tá parecendo costela Ó Desfiando, cara Agora vem pro outro lado Vamos pegar essa parte aqui Selvagem, agressiva Quentinho Ó Essa daqui já tá mais no ponto Mas sabe o que que parece? Brisket, né? É, isso que eu ia falar Lembra um pouco o brisket, ó Vamos experimentar agora Tá cheirosa Combina muito mais que com o cordeiro É? Realça o sabor Gostinho de defumado Lembra realmente um brisket A carne fica desmanchando Agora eu vou experimentar Com o porquinho Nossa, com o porco fica top Sério, amor? Sabe o que falta no porco? Sal Pra finalizar esse daqui Vem que vem no mais um pedacinho Ó Só o filetinho do porco A carne que mais absorve É realmente a bovina Ela com uma experiência diferente Olha isso aqui, meu amor Ó Tá aqui um filé mignon, cara Ele tá com textura de costela Filé mignon tem gordura Maravilhoso, amor Se você gostou O T do like Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Experimentamos uma carne diferente Qual os técnicos de churrasco Que a gente tem que experimentar Fogo de chão O pessoal tá com saudade do fogo de chão Legal Saudade a gente nunca fez Vamos fazer aqui no chão Vamos fazer na sacada aqui Gaba 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 Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba